Item de número 9, processo 48.500.006386-2012-09, que se refere ao recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A., AME, em face do ato de infração número 1025-2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas na fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória do terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 3C-RTP. Relator, diretor Revi Barros dos Santos. Em 9 de outubro de 2015, a SFF lavrou o alto de infração 1025-2015, aplicando advertências e multas do Grupo 3, totalizando R$ 23 milhões, por não conformidades não identificadas na fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória do terceiro ciclo de revisões tarifárias da concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. A tabela 1 resume as infrações que motivaram a autoinflação. Então, nós tivemos não conformidades relativas à taxa de apreciação incorreta da base unidada, divergência entre quantitativos de bens, classificação de ativos em contas incorretas, imperfeição na valoração dos terrenos e ativos, erro no cálculo de apreciação da base incremental, falhas no banco de preço, componentes menores registrados com comunidade de adição e retiradas, falhas no procedimento de realização de baixas, transferência do ativo mobilizado em curso para o ativo mobilizado em serviço, almoxarifado de operação, obrigações especiais e incrementais. Todas essas multas, todas essas não conformidades, estejaram uma multa no valor de R$ 23.960.072,12. Em 29 de outubro de 2015, interpretivamente, a Zona de Energia protocolou recurso administrativo quanto a autoinflação em 2025. O processo foi encaminhado à diretoria para análise do recurso, sendo administribuído mediante sorteio em 8 de agosto de 2016. Em face da revisão do procedimento da SFF orientada pela diretoria, quanto ao cálculo dos valores de penalidade decorrente de infrações semelhantes, bem como diante das razões de recursos definidas pela Amazônia na distribuição de energia, mediante a memorando 548-2016, minha assessoria retornou o processo da SFF para nova manifestação. Em 20 de janeiro de 2017, a SFF emitiu a nota técnica 1011-2017, avaliando o recurso apresentado pela Amazônia na energia e, em conclusão, a SFF manifestou-se pela observância à disposição dos contrastantes do submódulo 2.3 da resolução normativa 457-2011, com acolhimento parcial do pleito da Amazônia na energia, de forma a reduzir a multa total para R$ 8.286.247,30. É o relatório. Procuradoria, trata-se de processo punitivo iniciado aqui na agência reguladora e a recorrente na sua defesa alega basicamente a questões já pacificadas pela jurisprudência da agência, aquela questão da extrapolação do prazo de 45 dias, ocorrente de business leading pela utilização de históricos de atuações, e essas questões já estão pacificadas pela agência. Então, a Procuradoria opina pela manutenção da autoinflação nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFF. No recurso, a recorrente arguiu terminamente a caducidade da atuação, por suposta inobservância do artigo 20 da Resolução 63, com o argumento de que o prazo regulamentar de 45 dias para a lavratura do autoinflação seria decadencial. Na sequência, sugeriu equívocos na utilização dos critérios de dosimetria, por BISIDEM, administrativa e pela utilização no histórico de atuações de infrações passadas não vinculadas com as irregularidades atuais. Alegou que, indevidamente, sete dos processos enumerados como sanções administrativas e recorríveis se encontravam suspensos por força da decisão judicial. Questionou o cúmputo errado do processo nº 41.500, 12.82 de 2011, por duas vezes no histórico de atuações. Em defesa da anulidade não prospera, primeiro porque o prazo de atuação é impróprio, conforme a súmula 12 de 2009 e precedente desta agência. E, segundo, porque se presume a legitimidade do artigo 15 da Resolução Normativa 63, a qual orienta que, na fixação do valor das multas, serão consideradas, entre outras circunstâncias, a existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. Esse ponto já foi analisado pela Diretoria, a qual ratificou a legitimidade da autorização de sanções e recorríveis nos últimos quatro anos. Ademais, segundo a Procuradoria Federal, a sua aplicação traduz um critério de individualização de pena que leva em conta os antecedentes da infratora, de modo a dar tratamento mais severo aos agentes que se revelam mais inclinados a descumprir reiteradamente suas obrigações regulatórias. Além disso, a Procuradoria Federal também refutou a alegação de bisídem ao fundamento de que o agravamento da sanção à concessionária, que apresenta histórico de cometimento de infrações, faz com que a ANEL responda de maneira mais enérgica àqueles que descumprem com maior frequência seus regulamentos, atendendo ao princípio da indenização da pena. A citada análise jurídica destacou que o artigo 15 da Resolução 163 não determina que as sanções administrativas anteriores tenham transitado julgado após a ação anulatória ou não estejam suspensas por decisão judicial, mas apenas que sejam irrecorríveis administrativamente. Por isso, concluiu que, salvo quando anuladas por decisão judicial, tais sanções devem ser consideradas na fixação do valor da penalidade de multa. Quanto ao erro de se considerar o processo 48.500.282.2011, duas vezes, este não causou prejuízo autuado. Na tabela aplicada, o grau foi correto. Após três autuações, o percentual adotado é o mesmo, ou seja, não há alteração prática na redução de 18 para 17 penalidades no histórico de sanções irrecorríveis. No mérito, alegou que todas as determinações foram atendidas, registrou que na manifestação teve notificação, se comprometeram a corrigir a irregularidade constante no laudo e apontada pela CFF, mas que as agravantes foram indevidamente computadas na dosimetria. Exatou que quando a determinação 12, a própria CFF já teria reconhecido o atendimento da determinação, assim pleiteou o ajuste da dosimetria no juízo e a consideração. Também sustentou excesso da dosimetria inobservantes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistência de benefício econômico ou comercial e a ausência de prejuízos expressivos ou barra graves ao serviço ou aos outros usuários. Defendeu a sua boa-fé e o pequeno potencial ofensivo das condutas e argumentou que a fiscalização deveria ter caráter orientativo. Individualmente, quanto às não conformidades, defendeu em sítios os argumentos de que, para a não conformidade 2, no caso, taxa de apreciação incorreta na base blindada, o ajuste foi promovido e caberia à empresa avaliadora a responsabilidade de verificar as taxas de apreciação adotadas e alertar a distribuidora sobre eventuais impropriedades. O caso da 3, que é a divergência entre quantitativo de bens, foi cumprido o cronograma proposto para as ações corretivas, com a realização de inventário físico de todos os bens e a realização dos lançamentos contados tempestivamente, além do ajuste da base remuneratória, o que seria motivo para a realização dos lançamentos de aplicada. Com relação à não conformidade 4, que consiste na classificação de ativos em contas incorretas, os ajustes foram realizados no laudo apresentado, indicando que não se oferiram benefícios indevidos e a exemplo de bens não empregados na atribuição, os quais reduzem a base remuneratória, no caso específico citado dos veículos. No caso da ANC 5 a 10, em perfeição na valoração de terrenos e ativos, a responsabilidade por realizar a avaliação dos ativos incrementais que são entregues por meio das informações de registros contábeis, seria supostamente da avaliadora credenciada, responsável pela neurologia utilizada. Por isso, a multa deveria ser cancelada ou alternativamente reduzida ou convertida em advertência. Com relação à não conformidade 6, erro no cálculo da depreciação da base incremental, que se procederam aos ajustes necessários ao lado da avaliação, os equipos cometidos não prejudicaram seus consumidores. No caso da não conformidade 8, componentes menores, com registrado comunidade adição e retirada o ARS, os materiais mencionados no relatório de fiscalização, não obstante terem sido identificados como componente menor e foram aplicados no projeto Luz para Todos. Assim, ao serem excluídos da base, deixaram de ser remunerados como componente menor dos equipamentos principais. Não se obteve cobertura tarifária, seja como base de remuneração, seja como operação e manutenção. Para não conformidade 9, falha de procedimentos, os ativos que mais concorreram para os altos montantes de baixo estavam vinculados à atividade de geração e, naquele momento, ocorria o processo de desverticalização e de ajuste ao regramento normativo previsto para as concessionárias em fase de integração ao Sistema Interregado Nacional. Com relação à não conformidade 11, que consiste na transferência do ativo mobilizado em curso para o ativo mobilizado em serviço, deve-se converter à multa e advertência, pois o procedimento não causou prejuízo aos consumidores. Pelo contrário, a concessionária perdeu ao utilizar seus ativos extemporaneamente, os valores da cobertura tarifada para remunerados ativos correspondente à base, a reintegração do valor do AIS e a cobertura dos custos de operação e manutenção. Para não conformidade 12, almoço tarifado de operação, apesar de considerar a determinação cumprida, a SFF acabou por agravar a pena base sem qualquer justificativa e não se demonstrou qualquer benefício indevido. Para não conformidade 13, obrigações especiais e incrementais, foram realizados ajustes devido ao lado da avaliação, que definiu a base para o terceiro ciclo. Portanto, não houve benefícios devidos. O valor referente às obrigações especiais da geração associada à distribuição e geração do interior foi adicionado ao valor das obrigações especiais da geração desverticalizada, geradora da capital, de forma equivocada pelas empresas avaliadoras e a avaliadora foi instruída pela Anel, a produzir relatórios já apresentados, já apresentando o resultado do acervo patrimonial dos processos de geração, transmissão e distribuição, este com geração associada do sistema interior em separado. Como aspecto geral da disometria, para definição do valor da base de cálculo da multa, recomendo-se adotar o mesmo entendimento contido no despacho de 2.584, de 27 de setembro de 2016. Isto é, deve-se considerar no cálculo da base de multa, da multa o impacto de cada não conformidade, o qual tem efeitos distintos na remuneração do capital, base de remuneração líquida e ou barra na cota de reintegração que é calculada sobre a base da remuneração bruta. Apresentamos na sequência os comentários técnicos sobre as questões e ou barra, os questionamentos defendidos pela concessionária de ordem constante. Então, inicialmente, analisamos a taxa de preciação incorreta na base blindada. Para a NC2, a recorrente alegou que cumpriu a determinação do SFF e imputou culpa à empresa avaliadora. Defendeu que os vírus foram um tempestramento corrigido sem prejuízo concreto. Entretanto, a ANEL já consolidou o entendimento que a concessionária deve ser dirigente ao acompanhar a avaliação, ou seja, o laudo da base é confeccionado por empresa avaliadora em parceria com a própria concessionária e trata-se de responsabilidade conjunta. Esse argumento já foi refutado pela ANEL em caso análogo, no qual se concluiu que a imputação dos erros. A avaliadora não tem fundamento legal. Ao contrário, segundo o submodo 2.3 do PRO-RETE, é explicitoso que a concessionária responde solidariamente na esfera objetiva ou na judicial por qualquer erro ou dano como se segue. Ademais, quanto à alegada ausência de prejuízo, esse aspecto já foi levado em conta na dosimetria na qual se fixou a multa considerando o atenuante dos ajustes ocorridos. Assim, concretizou-se o descumprimento do PRO-RETE em conduta consumada e passiva de multa. Ressalta-se que, nas ENCs não conformidade 2 e 6, apesar de cumpridas as determinações nesse processo de fiscalização da base, erros da mesma natureza já tinham sido apontados da fiscalização prévia do AIS. Isso demonstra falta de diligência, pois, mesmo tendo sido alertada anteriormente, a autuada continuou mantendo os mesmos erros que justificou o agravamento. Na NC3, há recorrente que se alega que se ajustaram aos registros contábeis sem impacto estarifário. Após reanálise desse ponto, recomenda-se acatar parcialmente o preito da redução da multa, conforme se apresentará na análise subsequente da dosimetria, há elementos que justificam a revisão da base de cálculo e a redução de pesos conferida à abrangência e gravidade das infrações. Entretanto, é entendimento da NEL que, uma vez consumada a infração, os atos de caráter corretivo subsequente do infrator apenas são capazes de minorar os seus efeitos e não de elidí-los. Assim, mesmo que não haja benefício tarifário, houve conduta contrária à obrigação regulatória e apenas se a recorrente tivesse demonstrado a inexistência da infração que poderia cancelar a não-conformidade. A NC4 também se alega, ainda existindo qualquer benefício indevido pela elaboração da base, e isso, contudo, não invalida a multa decorrente da conduta consumada. O contexto relatado na defesa é o aspecto da simetria, ora, a revista, se, por um lado, a irregularidade feita nada após a fiscalização, por outro, reitera-se que os atos de caráter corretivo subsequente do infrator apenas são capazes de minorar os seus efeitos, tendo o cumprimento da determinação sido objeto de determinação na multa. Com a NACN 5,10, imperfeição na ordenação do terreno de ativo, conforme já exposto, a imputação dos erros à avaliadora não tem fundamento legal. Ademais, não cabe o pleito de conversão das multas em advertência, pois o bem jurídico tutelado nesta fiscalização é a confiabilidade das informações prestadas no processo tarifário, de amplo potencial lesivo, motivo pelo qual se sugere negá-lo. Com relação ao erro de cálculo da depreciação da base incremental, que consiste a não confundar de seja, alega-se também que se ajustaram os registros contábeis sem impactos tarifários, o que é o aspecto da simetria, e conforme se apresenta, na análise subsequente, há elementos que justificam a redução dos pesos conferidos, a abrangência e gravidade das infrações, e por isso recomenda acatar passivamente o pleito. Da mesma forma que no item anterior, ratifica-se o entendimento de que, uma vez consumada a infração, os atos de caráter corretivo minoram seus efeitos, e mesmo que não hajam benefícios tarifários, se descumpriu a obrigação regulatória. Ademais, conforme já mencionado no ANC-6, somente foi cumprida a determinação do SFF, neste processo de fiscalização, da base, contudo, os mesmos erros já tinham sido apontados na fiscalização prévia do AIS, justificando o agravamento aplicado. Com relação a ANC-8, componentes menores, como registrado na unidade de adição e retirada do AIS, alegou-se que os materiais mencionados no relatório de fiscalização, não obstante terem sido identificados como componentes menores, foram aplicados no projeto dos fatores. Assim, ao serem excluídos da base, deixaram de ser remunerados como componentes menores de equipamentos principais. Concluiu assim que não se obteve cobertura tarifária, seja como base de remuneração ou seja como operação de manutenção. Essa argumentação é procedente em parte, considerando que não entraram na base porque a fiscalização encontrou o equívio que ajustou, ou seja, os componentes menores realizados geraram ganhos indefinidos e não houve a ação do SFF. Com relação a ANC-9, falha de procedimentalização de baixas, o contexto do processo de segregação de atividade e obrigação de desverticalizar não justifica as imperfeições contábeis. Em sentido diverso, a fiscalização entende que as deficiências no controle de baixa e de contabilidade são responsáveis pelas diferenças geradas nos quantitativos de bens entre engenharia e contabilidade, conforme apontado na constatação C-3. Recomenda-se, contudo, cancelar esta não conformidade, pois não há razão para aplicar a penalidade, pois ocorreria duplicidade de aplicação de multa da C-3 pela C-9. Em relação à não conformidade de 11, que consiste na transferência de ativo imobilizado em curso para ativo imobilizado em serviço, recomenda-se acatar o pleito da conversão da multa em advertência ao fundamento da defesa de que o procedimento não causou prejuízo aos consumidores. Pelo contrário, a concessionária, ao utilizar seus ativos, é extemporaneamente, perdeu três vezes. Ao deixar de obter cobertura tarifária para remunerados ativos correspondentes à base, perde o valor correspondente à reintegração do valor de AIS e perde o valor correspondente à cobertura dos custos de operação e manutenção. Com relação à ANC-12, almoço tarifado de operação, independentemente da ausência de impactos tarifários ou prejuízos ao consumidor, a penalidade decorre da conduta consumada e não cabe o cancelamento da penalidade. Entretanto, houve um cumprimento da determinação de AIS-12, o que atenuou a multa em 30%. A AN-13, que consiste em obrigações especiais e incrementais, a recorrente alegou novamente que foram realizados ajustes que não se penseu dos equívocos da apropriação pontuada pela SFF. Afirmou que o valor referente às obrigações especiais da geração associada à distribuição de geração foram adicionados ao valor da obrigação especiais de geração desfiscalizada geradora de capital, de forma equivocada pela empresa avaliadora. E, na sua visão, a avaliadora foi instruída pela ANEL a produzir relatórios já apresentando o resultado do acervo patrimonial dos processos de geração barra de transmissão e de distribuição e ex-congeração associada dos rios do interior em separado e a distribuidora não teria dado causa ao equívoco. Independentemente desse contexto, o valor das obrigações especiais estava devidamente lançado na empresa desverticalizada e ocasionaram ganhos indevidos caso a fiscalização não autuasse de forma efetiva. Contudo, foi cumprida a determinação. Recomenda-se converter ao agravante de 30% para o atenuante desse percentual. Por fim, recomenda-se, pelo princípio da isonomia, a aplicação de nova dosimetria e a revisão dos percentuais aplicados. Abrangência e gravidade das infrações de 7,5% para 4,68% cada e de sanções recorríveis de 5 anos de 5% para 3,13%, conforme os precedentes atuais da diretoria da ANEL. Dessa forma, deve-se acolher parcialmente o pleito, recursal que sustentou a desproporcionalidade das penalidades, atentando para o fato de que a abrangência das irregularidades considerou o aspecto tarifário, ou seja, o universo de consumidores, a recomendação de recálculo de multa total será detalhada na tabela 3 e 4. Portanto, a tabela 3 e 4 apresenta o detalhamento do cálculo da multa. Nessa esteira, cumpre a salientar que, independentemente de prejuízo ou danos, ou da diligência está autuada nas cadastras econômicas e financeiras, se demonstraram vários problemas contábeis. Assim, a postura da recorrente foi aspecto atenuante na dosimetria e, vale dizer, diante do atendimento às exigências de fiscalização e, ao sanar de dependência, atenuou-se da maneira, mas das não conformidades, entre 10% a pena base quando o atendimento de cada determinação. Fato este que não invalida as multas, considerando a obrigação de atendimento, a obrigação do correto registro contábil, considerando que as justificativas não descaracterizam as infrações, seja pelo reconhecimento dos erros, seja pela falta de amparo das normas do setor elétrico. Diante do exposto, que é constitucional com o processo de 41.500.06386-2012-9, voto por conhecer e no mérito de aprovimento parcial ao recurso administrativo depois pela Amazônia distribuição de energia S.A. em face do autoinflação 1.025-2015, lavrado pela Suprema Identificada da Ação Econômica Financeira, no sentido de reduzir a multa aplicada no valor de R$ 23 milhões para R$ 8,2 milhões, valor que deve ser corrigido nos termos da legislação aplicável. Vale observar que a recorrente se encontra em período de designação, nos termos da portaria MME 388-2016, regulamentada pela resolução 748-2016. Portanto, a distribuidora pode requerer a suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgado e ainda não inscrita no cadastro informativo de crédito não quitado do setor público federal ou cadim, desde que atendida a condição de eficácia estabelecida no parágrafo 4 do artigo 11º da resolução 748-2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia SA, em face da alta inflação, 1.025, 2015, lavado pelas superintendências de fiscalização econômica financeira, no sentido de reduzir a multa aplicada de R$ 23.960.000,00 para R$ 8.286.000,00. Também vale observar que a recorrente se encontra em período de designação, como todas as demais empresas, distribuidora controlada pela Eletrobras, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 388-2016, regulamentada pela resolução ANEL-748-2016. Portanto, a distribuidora pode requerer a suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgado e ainda não inscritas no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CARDIN, desde que é atendida a condição de eficácia estabelecida no parágrafo 4º do artigo 11 da Resolução 748-2016. Espero que peça, porque isso aqui pressiona o caixa da empresa que já está muito debilitada. É bom só ressalvar que trata-se de uma multa aplicada em 2015, portanto, antes do período de designação e pelo regulamento é isso mesmo, o processo que já está em tramitação ele segue, só tendo essa possibilidade da suspensão aqui, como relatado no item que eu acabei de proclamar aqui. Próximo item.